Vamos trazer agora informações sobre o trigo, né? Nesses últimos dias a gente tem falado sobre a movimentação do milho, de outros produtos aí que movimentam o agro brasileiro e agora o trigo, viu? As negociações envolvendo o trigo seguem pontuais no Brasil. Os pesquisadores do CPE informaram que neste período da entre safra, os produtores estão avaliando as condições de mercado, as previsões climáticas e outros fatores para então decidirem sobre a semeadura do cereal ou de culturas alternativas. Por enquanto, as expectativas são de que a área diminua, sobretudo devido aos elevados custos. Então há essa preocupação aí. Do lado da demanda, os pesquisadores do CPE apontaram que agentes de indústrias estão atentos à ampla oferta de trigo argentino a preços mais competitivos que os nacionais, o que tem deixado esses compradores relutantes em pagar valores maiores por lotes de esporte brasileiro. Apesar da quebra da safra nacional em 2023 e de consequente baixa oferta de cereal de qualidade para panificação, as cotações domésticas não apresentam oscilações expressivas desde novembro de 2023, ainda conforme esse levantamento do CPE. Então você que tem o costume de comprar produtos de trigo, pão e outros produtos oriundos do trigo, fique sempre atento ao mercado, porque se o mercado se mantém estável, isso significa que os preços também precisam estar estáveis para quem está na ponta, para quem normalmente consome esses produtos. Agora, há essa movimentação no mercado nacional relacionada a essa movimentação, levando em consideração a competitividade, levando em consideração as mudanças climáticas para saber se o Brasil vai ou não investir pesado no setor de trigo, que pode gerar uma importação da Argentina e gerar custos, passando isso para o consumidor final e tendo alterações no mercado do pão e de outros produtos que são oriundos do trigo, tá bom?